É dos hábitos mais antigos da humanidade e pouca gente sabe fazer direito. Eu sempre achei que lavar as mãos é assim que eu faço desde sempre, assim né? Quase todo mundo faz assim né? Aí os imagens vão mostrar pra gente que não é bem assim né? Isso, não é bem assim. Existe uma técnica, né? Que é a técnica correta pra higienização das mãos. Então, eu aciono a torneira sem encostar, molho as minhas mãos, coloco uma quantidade suficiente de sabão, faço fricção palma das mãos com os dedos entrelaçados pra higienizar, né? Nessa parte dos dedos. Dorso das mãos, entre os dedos, na ponta dos dedos, polegar e finalizo com o punho. Euzimar trabalha no setor de controle de infecção do UGOL, o hospital de urgências da região noroeste. O cuidado com a limpeza das mãos é parte fundamental do trabalho. Ensinar pacientes e acompanhantes como lavar da maneira certa é outra parte. Hoje em dia a gente já lava ali em 60 segundos, tem que lavar atrás das mãos, debaixo das unhas, entre os dedos, né? Isso é pra manter mais a UTI mais limpa, né? Diariamente, em todas as visitas, todos os acompanhantes, os visitantes, recebem essa orientação. Antes de ter contato com o paciente, após o contato com o paciente, todos têm essa orientação. A Moniz está com a filha internada na UTI do hospital. Ao chegar, aprender a higienizar bem as mãos foi como fazer a ficha de entrada. Indispensável. Eu tenho as unhas grandes, então eu sempre estou lavando embaixo das unhas pra não juntar sujeira, nem bactéria, porque é sensível, né? É uma UTI, então assim, a gente tem que estar bem higienizado. Em qualquer ambiente, se faltar água e sabão, uma boa esfregada com álcool também resolve. Existe uma técnica também. É a mesma, né? Porém, nós não vamos molhar as mãos e nem secá-las, né? Elas vão secar, vai evaporar, na verdade. Mãos servem pra muita coisa, quase tudo. Mas apesar disso, ou por isso mesmo, é porta de entrada de coisa ruim também. Não lavar as mãos se você teve contato com alguma superfície que está contaminada. Um exemplo, né? Com a pandemia, você pode estar contraindo o micro-organismo e é prejudicial pra sua saúde. Um exemplo agora da Covid. Lavar as mãos é importante desde sempre, mesmo fora do hospital. Em casa, por exemplo, antes das refeições ou depois de ir ao banheiro. Mas após a pandemia, essa importância foi ainda mais potencializada e muito mais evidente. A gente percebe que teve um aumento no consumo de álcool, de sabão também. Então o pessoal realmente está higienizando mais as mãos. Uma mão lava a outra, diz o velho ditado. E as duas, limpas, evitam muitos problemas.